O INSS concede benefícios para 33 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil, nas cidades e no meio rural. Mas o sistema está com um saldo negativo. Isso porque paga mais do que arrecada em contribuições. Este déficit foi de quase 150 bilhões de reais no ano passado, um aumento de 74,5% em relação a 2015. O resultado subiu bastante, tanto por conta de uma questão estrutural, por conta do envelhecimento populacional, mas também tem uma questão conjuntural. O saldo negativo deve aumentar ainda mais. A estimativa é que chegue a 180 bilhões de reais neste ano. É por isso que o governo propôs uma reforma da Previdência que está em discussão no Congresso. Uma das propostas é estabelecer uma idade mínima de 65 anos para se aposentar, tanto para homens quanto mulheres. A meta é ganhar fôlego no sistema, que está pressionado pelo envelhecimento da sociedade, combinado com a diminuição da população em idade de trabalhar. Estudos do IBGE revelam que em 2050, cerca de 30% da população será de idosos. E antes disso, daqui a 13 anos, a proporção de idosos vai ultrapassar a de crianças de até 14 anos. A intenção da proposta é a garantia do pagamento dos benefícios no futuro.